Sabe aquele mega evento esportivo, como Copa do Mundo ou Olimpíadas, por exemplo? Então, que empresa não gostaria de ter a marca associada às competições com visibilidade mundial, não é mesmo? Porém, patrocinar esses eventos não é fácil. E por vezes, empresas que competem diretamente com os patrocinadores oficiais acabam montando estratégias para pegar carona no interesse de consumo gerado nas pessoas. E isso é o marketing de emboscada, mais frequente em eventos esportivos e culturais. Essa estratégia é ilegal, mas ainda muito comum e pode aparecer de duas formas. Quer saber quais? Existe o chamado marketing de emboscada por associação, que é o aproveitamento indevido de uma empresa não patrocinadora de símbolos como imagens e mascotes para obter vantagem publicitária e comercial. É quando são usadas logomarcas oficiais do evento nos produtos, por exemplo. A ideia é induzir as pessoas a acreditar que a marca é aprovada pela organização oficial. Outro tipo de marketing de emboscada é por intrusão. O marketing de emboscada por intrusão está relacionado à invasão de transmissão ou de espaço editorial em meio de comunicação. Ele pode vulnerar os direitos de exclusividade de patrocinador oficial ou de transmissão daqueles que financiaram a realização do evento. Ele também pode violar o princípio da identificação publicitária ao fazer parecer espontânea ou orgânica a apresentação de marca ou de produto sem revelar a importante característica da natureza comercial da inserção da mensagem. São como ações indevidas de marketing em um espaço que deveria ser exclusivo dos patrocinadores. Pode ser o uso em camisetas, faixas e objetos em arquibancadas, por exemplo, que tem muita visibilidade. E esse desvio de clientela, essa carona na visibilidade das outras empresas é ilegal. Não existe uma legislação específica, mas a conduta é prevista na lei de propriedade industrial no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e dependendo do caso, no Código de Defesa do Consumidor. E dependendo também do tipo de publicidade, se ela levar o consumidor a erro, induzir o consumidor a erro de quantidade, de qualidade, enfim, ou de se aproveitar da condição do consumidor de medo, colocando em risco quanto à própria saúde, à própria segurança, pode sim vir a ser caracterizada como propaganda enganosa e abusiva e com aplicabilidade das penalidades previstas lá no Código de Defesa do Consumidor. As penalidades para essa conduta envolvem multa, retirada dos conteúdos de circulação e até a possibilidade de prisão dos responsáveis pela publicidade. Recentemente, a quinta turma do STJ julgou um caso de marketing de emboscada. O empresário irlandês, Kevin James Mallon, foi denunciado por fazer parte de um esquema de venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016, que aconteceram no Rio de Janeiro. Quer saber mais sobre essa decisão e entender melhor o marketing de emboscada? Então aponta o celular para o QR Code que está aqui na tela ou então clica no link aí na descrição. Até mais! Legenda Adriana Zanotto